Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui fala o Bruninho Antes de começar o vídeo galera, queria pedir pra você deixar aquele like no vídeo nesse vídeo, tá certo? Se inscrever no canal e ativar o sininho de todas as notificações Pra você não perder nem mais um conteúdo desse canal, tá certo? Então, vamos deixar de enrolações e se lembrar pro vídeo Estamos aqui nesse sítiozinho de carnavobeiros, ó E pra você, eu não tô sozinho, eu tô mais com o meu amigo Edinar da Squad, né? O Edinar do Raio, não é isso? Não, sabe aí, né? Comendo uma manguinha, olha aí, ô que horror, olha aí Aparma, aparma E também, e também chupando uma manga aqui Nosso amigo Zé Carlos do canal Realidade da Antureza, né? É isso aí, o link do canal dele vai tá aqui na descrição O Zé Carlos já é bem conhecido, né? Aqui já no nosso canal, né? E eu no dedo também É isso aí Nós vamos subir aqui, ó Olha só Eita, meus amiguinhos Nós estamos aqui, né? Nesse Sítio de carnavoeiras Olha só Olha aí, pessoal Olha só Que bonito esse sítiozinho de carnavoeiras Olha só, pessoal Aqui A gente tem Esse burro aqui, ó Olha só A gente tem esse burro aqui Não, não, o cavalo, né? Oi, amiguinho Tudo bom? Tudo bom com você? Onde é que é, Ana? Onde é que, Ana? Que Maria Que Maria Onde é que é, Ana? Onde é que, Ana? Onde é que, Ana? Que Maria Onde é que? Onde é que? Olha só Ali, pessoal Tá A nossa cidade de Itapipoca Olha só Aqui Na frente, ó Na frente Tá A nossa cidade de Itapoca Aqui, ó Aqui, ó Tá o C.B. A gente tá Num ponto Tipo, bem alto mesmo, né? Essa Carnaubeira, pessoal Ela Esse de Carnaubeira Pessoal Ela já tem bastante história, né? O nome dela Certo mesmo É A Carnauba, né? Ela também é conhecida aí De Carnaubeira Da família, né? Aí da Ela é uma palmeira, né? Da família Arecaceae, né? Ela É Edêmica, né? Do semiárido Da região nordeste, né? Aqui da região Nordeste, né? Ela É uma árvore simbólica, né? Aqui Principalmente Aqui Pro estado do Ceará E também Pro estado Do Piauí, né? Também E também, pessoal Ela Oferece, né? Ela, pois, oferece Uma Infinidade, né? De usos ao homem Pra nós, homens, né? Como Por exemplo Vou citar aqui Um exemplo Tem essa raiz aqui, ó Você arrancando um pedaço De uma raiz Dessa aqui, pessoal Olha só Arrancando um pedaço De uma raiz Dessa aqui, ó Ela Serve pra remédio, né? Essas raiz Tem uso medicinal, né? Entendeu? Como o eficiente, né? É Diurético e Antivenérico, né? Os fatos São um rico, né? Nutriente Para A ração Animal, né? Olha só Como essa Carnalbeira É grande Também Serve pra Outros vários tipos De coisas, né? Entendeu? Olha só Ela tem O tronco O tronco, ó O tronco Ela é Totalmente de madeira, ó Entendeu? Ela é Totalmente de madeira, né? Esses troncos aqui Ela É Uma madeira De qualidade Pensa Uma madeira De qualidade Pra construção É As palhas Agora já As palhas, né? Essas palhas aqui, ó Estão Penduradas já aqui, ó Olha só As palhas Entendeu? Elas Já serve para a produção, né? A produção artesanal A adubação do solo E a extração do solo, né? Da Carnaupa Um insumo valioso, né? Que entra Na composição de diversos produtos industriais, né? Aí Como Cosméticos Cássulas De remédios Camponetes Camponetes De eletrônios, né? Produtos Alimentícios Entendeu? E revestimento De Outros produtos Lupricantes, né? E Essas Carnaubeiras Serve, né? Entendeu? Agora, pessoal Nós vamos dar uma voltinha Para mostrar mais, né? Dessas Carnaubeiras Aqui, ó Vamos lá Céu 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 Amém. 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 Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não deixem de se inscrever e deixar aquele like no outro, tá certo? Se inscrever no canal e ativar o sino de todas as notificações para você não perder nem mais um conteúdo desse canal, tá certo? Então obrigado por assistir e até ao próximo vídeo.